Projeções. Estava aqui meditando depois da minha aula de yoga e estava percebendo o quanto que nós temos uma tendência a projetar nas pessoas, inclusive pessoas que a gente ama, as nossas dores e as nossas demandas lá com os nossos pais. E nesse processo do enriquecimento sistêmico, que é uma das coisas que eu mais tenho falado aqui, até por conta da jornada de São Rico e tudo mais, me vem muito o quanto que nós impedimos o nosso fluxo na vida, porque tem muita coisa dentro de nós que a gente ainda não conseguiu parar pra olhar, sabe? E qual que é o convite, inclusive, quando eu faço uma jornada como essa, quando eu trago esses conteúdos, essas reflexões? Que você pare pra se olhar, né? O nosso processo de desenvolvimento pessoal, ele não é um processo fácil, ele não é um processo simples, ele não é um processo leve, mas ele é um pesado diferente, porque quando a gente para pra se olhar, sabe aquela passagem, aquela palavra que é a verdade vos libertará, de Jesus? É exatamente isso. A verdade vos libertará. Só tem coragem de olhar de verdade pra verdade e não ficar só na letra, né? Não ficar só nessa expressão, como se ela fosse resolver tudo. E, na verdade, é necessário aprofundar, é necessário olhar pra dentro, é necessário descobrir essas feridas. Só que só tem coragem de fazer isso quem tem coragem de ficar vulnerável, quem tem coragem de se expor, quem tem coragem de olhar pras suas próprias fraquezas e esgarçar mesmo, sabe? Não só abrir a ferida, mas esgarçar a ferida pra olhar pra dentro. E muitas vezes é só o que se requer pra você dar o próximo passo, né? Claro que com uma condução, quando você vai ser conduzido num processo, mais uma vez eu falo, você que inclusive não se inscreveu na Jornada Sou Rica, se inscreva, nós vamos olhar juntos pra isso, né? E vamos ter uma aula no dia 2 de novembro, cara, dia de finados, que é justamente com o objetivo. No final da Jornada Sou Rica, a gente conseguir, inclusive, fazer esse fechamento, sabe? Fechamento de ciclo, conseguir realmente enterrar aquilo. Não enterrar no sentido de desrespeitar e excluir, não, mas enterrar, ok, foi como foi e agora eu posso seguir. Porque agora eu olhei pra isso, agora eu entendi isso, agora eu reconheci isso. Aí eu consigo tomar uma força, inclusive das dores, dos fracassos, da minha história, do meu passado, pra transformar em cicatrizes que vão potencializar a minha nova jornada, entende? Então, é uma coisa que eu sempre trago aqui, sistemicamente falando, a gente honra a vida, a gente honra os nossos ancestrais, a gente honra a nossa história, a gente honra os nossos pais, quando a gente segue adiante, quando a gente vai pra vida, quando a gente serve a vida, né? E quando a gente enriquece, inclusive, financeiramente falando. Mas, enquanto a gente não olha pra essas coisas, a gente vai honrar a dor, a gente vai honrar a repetição de padrão. Sou rica, jornada sou rica de alma rica, é a riqueza de dentro pra fora, é arrumando dentro, organizando dentro, que a gente exponencializa, materializa e segue adiante. Se inscreve na jornada, vai ser maravilhosa, eu tô realmente na melhor fase de entrega, tá sendo muito lindo tudo isso e se você perder, vai ser bobeira tua, né? Vamos falar a real? Se inscreve na jornada que vai acontecer dia 30, 31 de outubro e 1 e 2 de novembro.